Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vou mostrar as minhas plantas como estão floridas. Se vocês gostarem do vídeo, curte, comenta e compartilhe e se inscreve no canal. Desde já eu agradeço a minha violeta e a minha carriola nova, que eu ganho de presente do meu filho, minha calanchoe rosa, minha calanchoe amarela, mais calanchoe rosa, meu buquê de noivas, que está sem flor, mas ele é lindo, mais calanchoe rosa, mais calanchoe amarela, a minha amaranta, com brotinho novo, a minha calanchoe vermelha, que é linda demais, maravilhosa, olha que sonho a minha carriola, divina, e a minha maranha, minha begonha, cruz de ferro, que é um espetáculo, cheio de brotos novos, linda, 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 olha a folha nova, mais folhinhas saindo ali, olha quantas folhas novas, é simplesmente magnífica, presente dos céus, de Deus, como eu amo as minhas flores, gente, é lindo demais, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, se gostarem, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, só estou fazendo esse vídeo, para não ficar sem conteúdo, desde já, eu agradeço, obrigada a todos, e Deus abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus permitir.